Dentro do carro Sobre o trevo A cem por hora A meu amor Só tens agora Os carinhos Do motor E no escritório Em que eu trabalho E fico rico Quanto mais Eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz De mercúrio Vejo a luz Do teu olhar Passam praças Viadutos Nem te lembras De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana No mar Sou eu Como é perversa Como é perversa Em que foge Em que foges Do que é teu No apartamento Oitavo andar Abro a bruxo A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa Copacabana 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 Esta semana O mar Sou eu O homo é perversa A juventude Do meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão Au o cara Selig sound A bruxa Cuentude A bruxa A bruxa A bruxة